E aí pessoal, aqui é o Raido Almeida, vim trazer esse vídeo aqui, é só colocar de dia. É só pra mostrar a construção do Harp, que é o servidor de RedM que a gente tá fazendo. Então tem pouca coisa, a gente só tá uma semana construindo ele. Então tem basicamente os comandos, algumas coisas que a gente tá criando assim, meio que literalmente do zero. A gente tá tendo que fazer umas paradas do zero. E esse servidor, ele tá sendo feito também sem pegar a base de ir no lugar, que normalmente o pessoal pega e depois só vai editando. Esse daqui a gente criou mesmo, da linha zero, até onde a gente tá agora. Então é, eu vou mostrar as coisinhas só por enquanto que tem aqui. E quem tiver interesse aí depois de jogar no servidor, eu vou deixar o Discord aí na descrição. Quem quiser colar lá. Aí dependendo eu vou soltando os spoilers lá de como que tá a construção. Então vamos lá. A ideia de servidor eu tô pensando ser que nem um RPG de mesa. Lembrando que essa ideia aqui, ela pode mudar futuramente ou não. Então o que seria esse RPG de mesa? Aqui você ganha um ponto de XP. E ganhando um ponto de XP você vai passar de level. E passando de level você ganha um ponto pra distribuir nas habilidades. Então, você vai ter várias habilidades, eu ainda não sei. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vai ter, mas é só um exemplo mesmo. Uma, por exemplo, skill de demolição. Então, na hora que você for, por exemplo, estourar uma porta do banco. E quanto melhor essa skill de demolição sua, é mais rápido você vai plantar bomba e tal. Coisa assim. Ou seja, quanto mais pontos você tiver, você vai ser melhor naquilo. Então, a ideia é ter várias skills pra você poder diferenciar os jogadores. Então vai ter aquele cara que vai focar o jogador dele em ser bom em tal coisa. Outro jogador ser bom em outra coisa. Então, dependendo de vocês vão ter que fazer contato entre os jogadores pra... Dependendo do tipo de ação que vocês forem fazer. Outro exemplo é um skill de furto. Furto seria o cara roubar o seu bolso sem você perceber. Então você vai chegar perto de outro player, vai usar um comando, apertar algum botão. Você vai tentar furtar o cara. Então, quanto maior sua skill, maior a chance de sucesso. A gente tá pensando em ter um slot máximo de cavalos em torno de 50 cavalos por jogador. Acho que é um número mais que suficiente. E cada cavalo vai custar também uma taxa. O cara vai ter que ir pagando de tempo em tempo. Então, você tem que ser rico pra manter muito cavalo. Mesma coisa pras carroças, pra poder comprar. E residência, a gente tá pensando em ter uma residência pro player e a residência ser única. Vou dar um exemplo. É, vamos pegar essa casa aqui. É, essa casa azul aqui. Por exemplo, aqui ela não dá pra entrar nela, mas beleza. Vamos supor que a gente consiga fazer essa casa aqui pro jogador comprar. O jogador que comprar ela, só vai ser dele. Você não vai ver nenhum outro jogador saindo daqui e tal. Ou seja, ela vai ter um interior, só que quem comprou, só que vai conseguir acessar essa casa. Ninguém mais. Normalmente você vê os servidores aí, principalmente de 5M. Onde você comprou uma casa, mas várias pessoas também podem comprar essa casa. É como se fosse um ícone, né? Então o cara compra o ícone e teleporta ele pra um interior. Aí cada um tem um interior diferente. Então não pretendo fazer isso. Então, se o cara comprar essa casa, essa casa é dele. Ninguém mais vai poder comprar, a não ser que ele venda, né? Então essa é uma outra ideia de servidor. Deixa eu tirar a chuva aqui. Então é comando aí já mostrando. É comando de setar o clima, o horário. É comandos básicos de ADM. Pra quem não sabe quando você tá... Vou tirar essa chuva barulhenta aqui. Pra quando você tá construindo um servidor de jogo, a primeira coisa que você tem que focar em fazer, além de discutir e anotar tudo, como é que vai ser a ideia. É fazer os comandos de ADMIN. A partir dos comandos de ADMIN você faz o resto todo. Então o mais importante sempre são todos os comandos de ADMIN. Mais comandos de ADMIN, melhor o seu servidor. E quem sabe também mais rápido você consegue finalizar a programação dele. Se você tem comandos ruins de ADMIN, você pode demorar mais pra programar. Então sete climas, só pra mostrar pra vocês. Ali em cima já mostra. Não consigo habilitar o mouse aqui, mas... Ali no chat já mostra os climas que eu já coloquei. Mas é basicamente as chuvas ali. Fog, que é neblina, né? Posso ter que colocar fog pra vocês verem aqui. Fog, aí tem um gelo, que é snow. Tem o Blizzard, que é um gelo mais forte. Mostrando alguns. Mostrando o Cinevasca, né? E thunderstorm, outras coisas aí. Comando de armas, então. Aqui o weapon, a gente já tem também. Deixa eu ver uma arma aqui. Bolt Action. Então aqui é Bolt Action nas minhas costas, né? Deixa eu ver outra arma aqui. Pistole, mouse. Dez missões. Pistolinha aí. Deixa eu ver. Repeater Henry também. Filho de repetição. Então... A ideia é que você só vai carregar, por enquanto, também duas armas, né? Grandes. E uma arma pequena. Por enquanto. Depois a gente talvez vai adicionar o segundo coldre pra colocar o outro pistola ou revólver, né? E, no caso, as arremessáveis que são laço, dinamite, molotov, essas coisas ou facas de arremesso, machado de arremesso. Você pode ter vários. Carroça, então um veículo. A gente consegue criar todos os veículos já. Igual eu falei, o player vai conseguir comprar carroça se ele quiser. Claro que, por enquanto, ainda não pensamos no objetivo de ter uma carroça. Mas, com certeza, você vai conseguir guardar bem mais coisa dentro das carroças do que de um cavalo, né? Foi. Porque, às vezes, não vai na primeira vez, porque não carregou. Deu load, então. Carrocinha simplesinha aqui. Tem todas as carroças que tem. Tem aquela carroça imensa. Que é a do... Vou até spawnar ela aqui pra vocês verem. De viagem, né? Aí, gigantão. Quatro cavalos. Acabem doze pessoas aqui. Olha lá. Doze assentos. Reforma ali no comando que eu fiz. Corre pra caramba, da minha carroça. Já pede. Pegar esse cavalo aqui. Beleza? Tá, é spawner um cavalo qualquer. O bicho é grande, hein? Porra. Então, aí, de início, quando vocês forem comprar o cavalo de vocês, ele vai vir assim, né? Não vai vir com sela nem nada. Então, vocês, de início, vão ter que andar com ele assim. Ou então, vocês vão já comprar a sela. Vai depender do dinheiro de vocês. Então, também temos os comandos de admin já de colocar os componentes no cavalo. Então, sela. Mudar a crina no cavalo. Vou mostrar aqui pra vocês. Sela ar o cavalo. Então, tem os tapetes. Foi mal. De erro é errado. Comando. Então, aí, os tapetes. Então, tem tapete pra caramba. O cavalo veio sujo, mano. Dá pra vocês terem uma ideia. E meu gráfico não tá no talo, não. No gráfico, só a textura tá no ultra. Mas o resto tá tudo no low. Eu acho maneiro andar só com o tapetinho assim. Tá, é outro sistema que a gente fez. É esse... Que demorou a fazer. Teste queimput. Então, basicamente, vai servir pra muita coisa essa telinha aqui. A gente vai fazer umas telinhas diferentes, óbvio. Mas essa daqui é a básica. Então, pra perguntar alguma coisa. Ou transferência de dinheiro. Se pagar alguém. Vai ser mais ou menos nesse esquema aqui. Tem a telinha. Vai fazer a pergunta. Uma ou duas perguntas. E aqui com o mouse você consegue. Fechar. Janelinha, né. Dependendo se você quer cancelar a ação. Ou... Aí você clica ali, no caso. Aqui dentro desse campo aqui. Digita ali. No caso, tá perguntando qual seu nome. Tipo, você digita aqui. Dá enter e aparece ali. Se dá ok e tal. Dá output. Então, é isso daí que a gente tem. Temos umas coisinhas a mais. Aí a gente colocou ali no topo da tela. Vocês podem ver já o símbolo ali. Do serredor. Harp escrito. E embaixo ali tem o dinheiro. Que seria o dólar. Tem um 26 dólares. E barra de ouro. Barra de ouro. No caso, eu tenho uma barra de ouro e 5 pepitas. Ou seja, cada décimo da barra de ouro é uma pepita. Quer dizer que juntando 10 pepitas eu formo uma barra de ouro. Então, a gente vai ter basicamente essas duas moedas, vamos dizer assim, de troca no servidor. O dólar, que é o mais comum. E a barra de ouro. Então, é isso. Só queria mostrar como é que tá o desenvolvimento do servidor. Lembrando que a gente tá fazendo esse servidor aqui tem uma semana só. Tem um cara voando lá. E eu venho trazendo mais vídeos. Mas quem quiser ficar mais próximo aqui do desenvolvimento do servidor. Eu vou deixar o Discord aí na descrição. Quem quiser entrar lá, é bem-vindo, tá? É? Na nuca. Então, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço a todos. E aí Tchau.